e eu quero te convidar a abrir comigo em segunda reis capítulo de número 4 a partir do verso de número 38, esse texto que nós vamos abrir, o texto de segunda reis é um dos textos mais ricos que tem, porque ele é um texto que fala do sobrenatural só para dar uma passadinha, nesse mesmo texto de segunda reis 4, nós vemos Eliseu ajudando uma viúva nós vemos Eliseu e a mulher samaritana, nós vemos Eliseu em Gilgal, que é justamente isso que nós vamos ver e aí o capítulo 5 já fala de Namã leproso, ou seja, é um texto cercado por sobrenatural cercado pela atuação de Deus, e eu quero declarar que como a palavra de Deus não volta vazia e essa manhã vai ser uma manhã de ressuscitar, de sobrenatural, que a glória de Deus vai se manifestar sobre a mim e sobre a sua vida, você pode dizer amém? vamos lá a partir então do verso de número 38, nós vamos agora até o 41, diz assim e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença e disse ao seu servo põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas em algumas traduções vai estar os servos dos profetas então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parreira brava e colheu dela enchendo a sua capa de colossíntidas e veio e as cortou na panela do caldo porque não as conhecia e assim deram a comer para os homens e sucedeu que comendo eles do caldo clamaram e disseram homem de Deus há morte na panela e não puderam comer porém ele lhes disse trazei farinha deitou-a na panela e disse dai a comer ao povo e já não havia mais morte na panela espírito santo de Deus nessa manhã nós te clamamos em nome de Jesus Cristo que a provisão a cura de Deus possa vir sobre nós nós repreendemos toda e qualquer interferência na transmissão ou na recepção da palavra e declaramos que essa será uma manhã de cura e de vida de Deus sobre a igreja do Senhor aqui em nome de Jesus você pode dizer amém? amém nós vemos nesse texto que Eliseu chegou em Julgal e ele observou algo ele estava ali no meio dos discípulos dos profetas em algumas traduções dos filhos dos profetas a maioria dos teólogos defende que ele foi muito provavelmente a uma escola de profetas havia naquela época uma escola de profetas ou seja era gente de Deus era gente Fabiano que andava com Deus que tinha relacionamento com Deus mas chegando lá qual foi a primeira constatação de Eliseu? havia fome diga fome isso já vem trazendo sobre nós como igreja enquanto filhos de Deus enquanto servos de Deus uma mensagem muito especial que não é porque eles eram discípulos de profetas filhos de profetas e andavam com Deus que eles estavam isentos de terem alguma necessidade existe uma corrente que hoje defende que se somos filhos de Deus jamais passaremos por dificuldade alguma e hoje eu quero dizer pra você que entrou nessa igreja o sol ele nasce sobre justos e injustos as mesmas 24 horas que eu e você temos as pessoas que não conhecem a Deus tem também ou seja se você hoje está passando por um problema não quer dizer que Deus te abandonou que Ele não esteja com você que Ele tenha esquecido de você e que Ele não vá intervir na sua causa porque hoje eu posso lhe garantir Deus está aqui você está nessa manhã no lugar onde o sobrenatural acontece porque basta uma coisa pra que haja uma intervenção de Deus basta que você esteja na presença de Deus e hoje assim como aconteceu com aqueles discípulos de profetas naquele dia acontecerá uma intervenção sobre a minha e sobre a sua vida você pode dizer amém? mas diga um amém com fé diga amém essa é uma manhã de intervenção mas hoje eu quero olhar com vocês sobre um prisma diferente esse texto eu poderia falar sobre ele uma manhã, um dia inteiro e ainda mais quem está com saudade de falar mas eu quero ser um pouco breve e eu quero olhar com vocês hoje pra panela diga, olhando pra panela hoje eu quero olhar com vocês pra panela e a panela hoje simboliza a minha e a sua vida e hoje a primeira coisa que eu quero perguntar a você é como está o estado da sua panela sabe? às vezes por falta de observar ou de desprezar o estado da nossa panela o estado da nossa vida nós desprezamos situações caóticas ou propiciamos que situações que não se tornariam caóticas, críticas venham a acontecer quando observamos a nossa panela nós podemos então intervir antes que os problemas tomem proporções inevitáveis às vezes eu e a minha esposa atendemos alguns casais e eu já fiz uma constatação com ela eles deixam pra nos procurar quando o caldo já entornou quando a panela já estava estragada existe uma intervenção de Deus? pastor existe, é claro mas nós poderíamos clamar por ela antes do caldo entornar eu e ela já atendemos casais um casal em que o marido já tinha quebrado tudo dentro de casa já estava a polícia lá pra intervir é uma situação que aos olhos humanos já não teria mais jeito mas houve uma intervenção de Deus hoje esse casal continua casado tem filhos sempre há uma intervenção de Deus diga, sempre há uma intervenção de Deus mas se nós observarmos a panela antes o prejuízo é menor eu quero que hoje você olhe pra tua vida hoje é noite é noite de ceia e o texto da ceia nos remete a isso ele diz porque se nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados o que é isso? olha pra panela olha o que que está acontecendo observa a tua vida observa a tua família atente-se para os sintomas como está a panela? ela está cheia? ela está vazia? a panela está suja? sua vida está machucada? a panela está ferida? a panela está amassada? a panela está quente? ou ela está fria? como está a panela da tua vida? sabe, tem marido que leva a literalidade da música Sérgio Reis é pastor Ricardo que diz panela velha é que faz comida boa o povo da antiga ali lembra Sérgio Reis um poeta hoje salvo engano é até deputado há muito tempo atrás eu era criança meus pais escutavam isso em casa ele tem uma música que diz panela velha é que faz comida boa tem marido que toma isso como confissão e deixa a mulher ficar bem velhinha mesmo bem amassada enrugada porque diz que panela velha é que faz comida boa olha pra tua mulher cuida dessa panela na verdade panela bem cuidada é que é feliz você pode dizer amém? e se a panela está amassada vamos levar ela para o lanterneiro hoje se a panela está suja vamos limpar se a panela precisa de um cuidado não jogue ela fora porque a cultura que vivemos diz jogue ela fora e troca por outro não presta mais vale a pena cuidar porque existe um milagre de Deus não jogue a panela fora não desista dos sonhos de Deus não desista do projeto de Deus para a sua vida porque haverá intervenção você pode dizer amém? mas para que essa intervenção aconteça você precisa ser muito sincero hoje como está o estado da sua panela? como está a panela? observa olha pra ela segunda coisa observe bem o que e quem você tem permitido colocar algo na sua panela o texto o texto que nós lemos traz uma informação relevante diz assim literalmente então saiu um ao campo não diz o nome da pessoa não diz quem ele era não descreve a sua formação pegou um qualquer e mandou pro campo buscar erva pra colocar na panela gente presta atenção nós precisamos selecionar o que entra e quem entra isso não é uma função das outras pessoas nós é que temos a função de selecionar porque a grande verdade é que a nossa panela ela vai estar cheia daquilo que nós permitimos que ela se encha o que tem entrado na tua panela quem tem trazido as coisas que tem alimentado a sua panela você tem observado isso porque infelizmente às vezes a nossa carência a nossa necessidade é tão grande que nós temos permitido que qualquer coisa entre na nossa panela que qualquer pessoa intervenha na nossa panela que qualquer um traga as coisas pra dentro dela do que nós temos enchido a nossa panela todos os dias gente nós temos assistido coisas que enchem a nossa panela nós temos feito coisas que colocam coisas dentro da nossa panela nós temos ouvido pessoas que tem influenciado na nossa vida e naturalmente na nossa panela e eu quero perguntar você tem observado isso que às vezes não é maldade isso é tão automático é tão automático que às vezes a gente simplesmente liga a televisão ou acessa um site ou conversa e ouve pessoas e isso se torna rotineiro e nós não paramos pra intencionalmente entender sabe o nosso crescimento precisa ser intencional mal e o nosso sair do buraco também precisa mas isso só acontece quando nós temos consciência do que temos colocado dentro da nossa panela e quem temos permitido que traga algo pra dentro da nossa panela porque a verdade é que essa pessoa que saiu nesse caso aqui pra buscar alguma coisa pra dentro da panela dos filhos dos profetas ele trouxe morte pra dentro da panela e observe até eles comerem eles nem tinham observado que havia morte dentro da panela isso é muito sério às vezes a nossa panela está cheia de morte e nós nem percebemos ainda a bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração o que tem saído de dentro de você observa sua panela o que está dentro dela o texto diz ainda cortou e pôs na panela visto que não conheciam em nós talvez existam tantas coisas que nós não conhecemos e que estejam trazendo morte e nós não conhecemos por dois fatores faça assim comigo diga porque às vezes ignoramos e porque às vezes não queremos ver porque a verdade gente é que para intervirmos naquilo que está dentro da nossa panela nós vamos precisar cutucar coisas dentro dela que às vezes trarão um desconforto já viu aquela pessoa infelizmente isso já aconteceu comigo quando eu me casei eu tinha 20 anos de idade eu sei que você vai olhar hoje vai falar não tem muito tempo mas daqui dois anos eu faço 20 anos de casado se Deus quiser e eu na minha no auge da minha juventude casei peguei alguns empréstimos para casar dois professores e aí eu voltei e comecei a tocar a minha vida e a bola foi crescendo eu não tinha uma observância nas minhas finanças e aí sabe o que eu comecei a fazer eu comecei a ignorar as contas sabia a conta chegava eu não tinha como pagar eu simplesmente deixava ela lá numa fé burra de que a conta ia ser paga a verdade é que Deus usou de misericórdia e interviu várias vezes mas as contas continuavam lá eu eu li um negócio interessante esses dias ato profético para prosperar falou opa aí estava lá no ato profético gaste menos do que você ganha pronto vai prosperar vai sobrar mas a verdade é que eu comecei na minha inexperiência na minha juventude a deixar de observar de dar importância para algumas coisas que precisavam de observância resultado as contas foram diminuindo né pastor foram crescendo é claro se existe uma conta ela não é paga o que incide sobre aquela conta juros não precisa ser muito inteligente para saber isso mas eu não fui tão inteligente e os juros foram aumentando e a bola de neve foi crescendo até que um dia eu tive que olhar para o estado da minha panela gente quando eu olhei vou confessar a panela não estava muito legal não foi um pouco difícil mas eu tive que encarar de frente o meu problema o que você quer dizer com isso pastor eu tenho certeza que hoje talvez existam coisas que você precisa encarar de frente talvez não seja na mesma área que eu quando na minha juventude foram as minhas finanças mas talvez você esteja ferido com alguém mas talvez você marido já não esteja com tanta alegria de voltar para sua casa e você esteja ignorando isso ei atenta para tua panela tem problema vamos encarar de frente e vamos resolver sabe algumas coisas são sintomas de que tem morte dentro da panela tristeza qual é o seu nível de alegria porque a verdade é que alegria é decisão mas você tem andado triste observa isso pode ser morte na panela choro que não seja de quebrantamento que existe um choro que é de quebrantamento ou até existe também o choro de alegria quando a benção está muito grande já imaginou vamos imaginar aqui uma cena de choro de alegria você chegasse hoje na tua casa e na hora que você abrisse a porta tivesse lá um cartãozinho desça ao seu estacionamento porque existe um carro zero te esperando quem não ia chorar de alegria irmão eu vou perguntar quem choraria de alegria levante a mão oh Deus oh 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 que isso aí pode Deus olha essas mãozinhas levantadas algumas pessoas já viveram essa alegria faz essas pessoas viverem nos faz viver eu acredito em milagres eu acabei de viver um milagre eu ganhei uma viagem eu acredito em milagres mas será que você tem chorado que não seja de quebrantamento ou de alegria será que tem faltado esperança e fé você tem tido novos sonhos novas perspectivas você tem se sentido depressivo e eu preciso que você seja muito sincero você tem se isolado das pessoas a bíblia diz provérbios 18 18 1 o que que tá escrito lá alguém sabe me dizer o solitário insurge-se contra a verdadeira sabedoria ou seja se você tem fugido dos relacionamentos com os homens é porque existe morte na panela e naturalmente você não tem conseguido se relacionar muito bem com Deus porque se as coisas assim não estão bem as coisas assim não estarão você tem se isolado você tem flertado com o pecado pastor eu já tinha vencido isso mas eu comecei a voltar a fazer e quando eu vejo eu tô brincando com o pecado cuidado isso é morte na panela você tem relativizado os princípios de Deus que você tanto acreditou durante toda a tua vida outra coisa que a gente precisa observar como eu falei e como a bíblia diz a boca fala do que tá cheio o coração tem reclamado muito tem murmurado uma das primeiras vezes que o pastor Lucinho veio no nosso congresso que chamava autênticos eu tive a oportunidade de transportá-lo um dia no carro agora ele tem quase 45 mas na época ele tava beirando uns 40 e eu falei eu fiz uma pergunta pra ele eu falei pastor vem cá me ensina uma coisa como é que o senhor consegue se manter tão jovem mesmo aí perto dos 40 e ele disse eu aprendi um segredo eu não quero ser murmurento eu procuro não murmurar porque lendo a bíblia eu descobri que Deus mata o murmurador e eu não quero morrer então eu coloquei uma decisão na minha vida não vou murmurar e eu descobri que isso tem me mantido jovem você tem murmurado? observa o murmurador Deus mata ele quer viver muito? para de murmurar apatia mornidão são apenas alguns sintomas de que tem morte na panela olha para a panela hoje o que você tem permitido entrar na panela? o que está dentro da tua panela? alguma coisa está dentro dessa panela pelo amor de Deus hoje olha para ela existe um chamado de Deus hoje para você olhar para tua panela o que tem estado dentro da tua panela? porque hoje eu quero te dar uma informação muito valiosa diga tem cura para a panela vira para quem está do seu lado com aquela cara de quem tem muita fé e diga assim tem cura para a panela ao perceber que existia morte na panela sabe qual foi a primeira atitude? um clamor na hora Sandro que observou morte na panela se escutou imediatamente um clamor morte na panela homem de Deus a cura começa quando existe disposição para um clamor pelo que você precisa clamar hoje onde tem morte na panela? porque eu estou dizendo vai ter cura hoje mas para ter cura vai precisar ter clamor qual é a área que vai precisar de uma de um clamor hoje para que haja cura talvez você hoje precise clamar casamento vida conjugal talvez hoje o clamor seja fé finanças saúde alegria mas tudo começa com um clamor tudo tudo começa com um clamor no momento em que houve clamor então se venceu a timidez a vergonha o medo de encarar o problema de frente para clamar por cura morte na panela antes antes de continuar aqui eu não vou me delongar eu quero muito sério isso qual seria se hoje Deus te desse a oportunidade de clamar por uma cura na tua panela qual seria o teu clamor nós vamos clamar daqui a pouco mas agora no teu lugar eu quero te pedir faça uma oração a Deus coloque diante do Senhor essa área que precisa hoje de uma intervenção de Deus Senhor olha cada vida e eu sei que o Senhor tem olhado nenhuma delas tem passado desapercebido do Senhor tem morte na panela Deus e hoje eu quero te clamar faz o sobrenatural acontecer faz o sobrenatural acontecer Deus hoje tem morte na panela qual é a tua estratégia para que a vida venha em nome de Jesus você pode dizer amém engraçado eu achei tão interessante que quando clamou Deus deu uma estratégia qual foi a estratégia qual foi a estratégia que Deus deu ao profeta bota farinha aí o nordestino pira mano bota farinha fala isso para o maranhense tu estás brincando farinha meu irmão maranhense come tudo com farinha tudo banana com farinha meu pai come melancia com farinha tu acredita uma coisa dessa café com farinha abacate com farinha e açúcar é maravilha de Deus é manjar aleluia imagina uma estratégia dessa eu penso que alguns deles talvez fossem nordestinos né bota farinha porque imagina não tinha erva para fazer a sopa Paulo mas farinha tinha porque senão não tinha mandado botar farinha mas Deus vai lhe dar uma estratégia a estratégia do profeta ali foi bota farinha farinha veja bem eu acho tão interessante Kenia não seria muito mais fácil aos olhos dos homens que o profeta lançasse a comida fora afinal de contas estava com veneno qual era a nossa primeira lógica pega a comida com veneno e joga fora bota outra bota outra mas não foi isso que Deus mandou fazer a verdade é que Deus não despreza as nossas dores e Deus não nos joga fora simplesmente porque temos um problema Deus mandou trazer cura sobre o problema Deus não mandou jogar o que tem fora o que você está vivendo hoje presta bem atenção nisso vai ser instrumento nas mãos de Deus para cura na tua vida e na vida de outras pessoas porque você não está passando por isso que você está passando sem um propósito era muito mais fácil jogar essa comida fora e fazer uma nova mas Deus mandou trazer cura sobre a panela essa aflição que você está passando hoje esse problema que você está passando o que ele vai viver é cura de Deus e essa cura vai ser cura para você e cura para outras pessoas nós às vezes vamos pelo caminho fácil joga fora e faz outro mas com Deus não é assim com Deus não é assim ele lançou cura sobre os problemas às vezes Deus usa as nossas feridas e enfermidades as nossas dores as nossas lacunas e quando vem a cura aquilo se torna uma área forte da nossa vida eu tenho um dos meus irmãos nós somos cinco lá em casa desde pequenininho ele tinha um problema muito forte com asma e meus pais na sabedoria dos antigos como se diz eles não botaram o menino dentro de uma bolha não o menino tinha asma e era crise forte de asma sabe o que eles mandavam vai brincar na rua quando estava frio às vezes o bichinho ficava sem a blusa de frio mas você é louco não o menino tem que pegar resistência você acredita que sarou hoje ele não tem mais asma ele pegou resistência talvez tenha alguns médicos hoje de manhã existem algumas enfermidades que depois que você passa por elas você não tem elas novamente porque o seu corpo fica resistente preparo para uma coisa isso aí que você está passando sabe o que vai ser resistência porque você nunca mais vai precisar passar por isso você vai se tornar resistente você não vai mais precisar passar por isso de forma que quando você olhar para a panela você vai conseguir ver que houve veneno lá dentro houve problema eu me lembro uma vez quando eu devia ter uns 11 12 anos eu morava ali na KNJ era uma casa relativamente grande os lotes são bons lá então tinha o que a gente chamava de a casa e a gente falava o fundo do quintal era o quintal né o fundo do quintal e é claro o fundo do quintal era espaço onde nós brincavamos eu levava os amigos para lá nós ficávamos brincadeira eu estava falando com a minha filha hoje nós brincavamos na rua eu brincava na rua eu pulei corda eu brinquei de pique-esconde nós brincavamos e uma das minhas diversões era sair correndo lá da frente e ir para o fundo do quintal só que nesse fundo do quintal tinha uma escadinha e um dia meu pai achou que era bom colocar uma madeira na escada para o degrau ficar menor mas eu não sabia daquilo e vim correndo aí eu vim naquele embalo quando eu vi eu pisei na madeira pisei em falsa a madeira rolou por cima do meu pé deu problema eu tive que correr para o hospital deu problema no meu pé porque eu estava correndo para o fundo do quintal doeu teve que tirar chapa teve que imobilizar resumindo a história hoje se eu tirar o meu sapato aqui a marca da dor que eu vivi no dia que eu fui correr no fundo do quintal está aqui ainda quando eu tiro a minha meia eu lembro da cena porque a marca está aqui mas eu trisco nela e não dói mais eu me tornei resistente agora uma coisa acontece você acha que algum dia eu vou sair correndo para algum fundo de quintal sem olhar para o chão vou nada eu aprendi a lição e a verdade é que as coisas que a gente passa na nossa vida elas são instrumentos de Deus para a gente não errar de novo quando nós olharmos para a panela nós vamos ver que houve uma intervenção de Deus mas nós não vamos cometer o mesmo erro porque nós sabemos que aquilo é veneno e traz morte de forma que a sua dor e a morte que você vivia antes vai se tornar em algo chamado testemunho diga testemunho agora não vai ser mais morte vai ser testemunho você está preparado para viver grandes testemunhos quem está diga amém porque quando há uma intervenção de Deus aquilo se torna em testemunho e eu quero te abençoar você não vai viver do testemunho das outras pessoas você vai falar dos seus próprios testemunhos porque Deus vai intervir hoje na tua panela e a intervenção quando vem ela se torna tão grande hoje e eu quero terminar com isso que colocou-se a farinha a comida sarou eles comeram mas logo depois chegou um homem nos versos seguintes vai contar a história de um homem que chegou trazendo pães para matar a fome daqueles que estavam lá ou seja eles já tinham tido a comida curada aí veio mais provisão veio mais pão e junto com esses pães veio um milagre esse homem ele trouxe 20 pães olha só veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias 20 pães de cevada e aí o homem de Deus disse coloca os pães e serve as pessoas e aquele homem disse mas o que são 20 pães para mais de 100 pessoas e o profeta disse todos vão comer e ainda vai sobrar foi a primeira multiplicação de pães registrada ainda no velho testamento concluindo todos comeram e ainda sobrou e agora eu quero terminar com essa frase para nós orarmos o lugar que era o teu lugar de escassez vai se tornar de lugar de morte para lugar de testemunho haverá vida e provisão onde era escassez vai vir mais pão você vai ter além da conta porque você achava que só teria para você você vai ter para você e vai ter para os outros foi assim que aconteceu não foi só para aqueles homens mais de 100 pessoas foram alimentadas no lugar onde antes havia escassez o teu lugar de escassez se tornará em lugar de provisão porque assim diz o senhor e eu quero terminar junto com você porque assim como eu eu sei que cada um de nós tem um lugar que hoje precisa de uma intervenção de Deus e para que essa intervenção de Deus aconteça precisa haver o que? clamor diga clamor e hoje eu quero declarar que o teu problema se tornará em testemunho e será provisão para a tua vida e a vida de outras pessoas mas tudo começa com um clamor e eu quero te convidar então a ficar de pé no teu lugar porque nós vamos fazer esse clamor nessa manhã e hoje eu quero convidar para fazer esse clamor conosco uma pessoa que para mim é um dos referenciais de fé eu já vivi e vi muitos milagres acontecerem a Deus usando essa pessoa eu gostaria de chamar nessa manhã para orar junto conosco a pastora Laura Guerra uma mulher de milagres diga comigo Deus é amor levante a mão e feche os olhos pai nós confiamos neste amor extraordinário e hoje pai aqui está a casa do pão aleluia Jesus tu és o quinto pão que alimenta tu és o quinto pão que cura meu Deus estamos aqui Senhor para declarar que todo veneno da panela sai agora nós confiamos neste amor invencível oh e a tua palavra diz agido Deus quem impedirá veneno da panela rica eu te amarro te ato agora e declaro fora fora dessas casas fora desses lares fora destas vidas a poder é no nome de Jesus é no nome de Jesus que declaramos a vitória a vitória dos filhos de Deus que estão aqui pão de abundância ricandala rachorihandria onde houver escassez Jesus o quinto pão agora entra com poder e glória meu Senhor e vem operando nesta manhã ricandala rachorihandria filhos eis que te trouxe nesta manhã para dizer te ricandala rachorihandria a esperança para o teu futuro ricandala rachorihandria eu sou o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó eis que tenho um encontro contigo nesta manhã eis que eu te digo eu mudo a tua história sou eu quem muda a história quem muda o curso ricandala xericalá churihandria eis que nesta manhã ricandala rachorihandria eu abro o coração ricandala e abro portas para ti que ninguém pode fechar ricandala rachorihandria e ainda te digo vou pagar as tuas dívidas tu que estás dizendo senhor eu estou endividado como eu vou resolver o senhor está te dizendo vou pagar as tuas dívidas eu te dou ricandala rachorihandria sessenta dias e nesse período virá sobre ti um grande vento de poder sou eu que te sopro e a porta ricandala rachorihandria que eu vou abrir ricandala rachorihandria alcança a tua vida e aqueles que estão perto de ti ricandala rachorihandria há milagres meu senhor há milagres na tua casa há milagres na tua presença há milagres meu Deus bendito seja o teu nome Deus que curou a comida da panela e alimentou o seu povo trazendo pão de abundância meu senhor em nome de Jesus nesta manhã decretamos a vitória da fé essa fé que nós falamos ricandala e xericandala rachorihandria abra sua boca de olho fechado e diga comigo senhor meu Deus o teu nome é Deus proverá e eu declaro nesta manhã a tua provisão a tua prosperidade na minha vida na minha família no meu lar diga eu determino que a morte saiu hoje da minha vida diga morte espiritual eu te venço agora no poder do nome de Jesus eu declaro a minha vitória diga terei vida em abundância diga vida de Jalvajire do Deus que proverá entra na minha vida entra agora reina na minha vida reina na minha casa reina na vida dos que estão perto comigo diga senhor meu Deus eu já te agradeço pela tua vitória cabal diga vitória cabal vitória completa diga toda a morte derrotada diga aí a vida do espírito de Deus sobre a minha vida sobre a minha posteridade diga a todos que vierem de mim serão prósperos servirão a Deus com alegria em nome de Jesus pai nós te agradecemos tu és o senhor senhor que cura senhor que ama senhor que salva senhor que liberta aleluia senhor que abre portas senhor que está hoje aqui na casa do pão distribuindo pão com abundância oh Deus muito obrigada senhor obrigada pela tua vitória obrigada por esta fé que vence o mundo aleluia é a palavra da fé que pregamos pai e esta palavra está dentro de nós e ninguém pode tirar pai nem o diabo nem o pecado pode tirar a palavra da fé porque o pecado é condenado já foi condenado na cruz lá na cruz há mais de dois mil anos atrás Jesus condenou o pecado e ele não tem mais vez aleluia não pode triunfar nem pode matar o crente aleluia o filho de Deus não morre bendito seja o teu nome pelo pão que o senhor trouxe pra nós uma manhã de rema uma manhã de milagre uma manhã de vitória oh aleluia e o senhor está dizendo filhos olha a minha vitória adentrando os teus lares minha vitória adentra nos lares esta manhã eis que visito os que estão nos hospitais eis que visito os que estão doentes em casa eu visito aqueles que estão amarrados presos e liberto nesta manhã oh recalá xurihandra tu que deste dois passos e disseste ninguém vai me impedir de ir à igreja hoje e entraste por estes portais eis que eu te digo a tua vitória está garantida nesta manhã tu selaste a vitória da tua vida e ninguém impedirá porque estou agindo em teu favor oh meu Deus muito obrigada muito obrigada Jeová Sabaote senhor que sabe fazer a guerra e que já venceu por nós muito obrigada em nome de Jesus levante a mão e diga senhor eu agradeço porque tu és o meu pai diga eu tenho o DNA de Deus no meu coração no meu corpo diga eu sou filho do dono de tudo diga o meu DNA é o de Deus diga Deus é meu pai Deus me ama diga eu amo Deus aplaude o senhor amados 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 Obrigado.